O projeto E-Mais Reciclagem oferece descontos na conta de energia em troca de materiais recicláveis. Tanto consumidores residenciais quanto as empresas podem aderir ao projeto, que só entre janeiro e novembro de 2023 recolheu mais de 2 mil toneladas de resíduos sólidos, economizando 10 milhões de kilowatts hora. O projeto E-Mais Reciclagem veio há mais ou menos dois anos e ele vem para promover sustentabilidade na troca de geração de crédito na fatora de energia. Tivemos só em 2023 mais de 2 mil toneladas recolhidas em 4 mil coletas. E além disso ainda promovemos 70 mil reais de desconto na fatora para os nossos consumidores. É mais comodidade, a gente vai promover uma economia, um desconto na fatora de energia e claro, 100% benéfico para o nosso meio ambiente. Segundo o gerente, aqui na capital, dois postos da Equatorial estão fazendo a coleta dos resíduos sólidos. O posto fixo fica na região do Disseu, ali na Avenida José Francisco Almeida Neto, número 11, e o posto itinerante roda os bairros de Terezina, justamente para dar essa flexibilidade, essa mobilidade para a população. Qualquer consumidor pode participar, basta levar a sua conta de energia e os materiais separados e limpos. Então, o cliente pode levar papel, papelão, plástico, alumínio, óleo de cozinha, basta se dirigir ao posto com esse material e aí com isso ele já recebe na hora o seu comprovante. Para o cliente que deseja fazer a entrega dos recicláveis no posto itinerante, a lista dos locais está disponível no site pi.equatorialenergia.com.br.